João Paulo, e a questão de quebra de padrões, por exemplo, o corpo feminino da Hebe e a sexualidade da Leve e da própria L, vocês querem comentar? Quer comentar, Luísa? Eu acho super válido de falar, na real, eu já passei rapidamente por isso, né, mas, cara, vou falar uma coisa muito engraçada que aconteceu esses dias. Recebi uma mensagem no meu Instagram, aí tava naquelas privadas, né, a pessoa dizendo assim, oi, e eu, oi, aí ela escreveu assim, vamos fazer a sua micro labial? Estamos escolhendo alguns influencers pra gente dar um preenchimento labial e você postar o que você fez. Fiquei assim, gente, mas eu não pedi, tá tudo errado, a minha boca não tá boa, é isso, sabe por quê? Falei assim, gente, parece ridículo, só que isso é um padrão enfiado goela a tacho, velho. É a pessoa olhando pra você e dizendo assim, você quer fazer o padrão agora, você quer fazer a sobrancelha definitiva, você quer. Eu achei isso tão grosseiro, porque primeiro a pessoa parece que tá dizendo que você tá errado, tá ligado? E aí eu agradeci, eu falei, eu estou feliz com a minha boca, gratidão, sabe? E isso é um padrão, que do nada foi estabelecido que as pessoas têm que ter a boca da Cleo Pires e não te perguntam se você quer. Elas falam, é bonito, você precisa fazer. E no momento que o The Last of Us traz essa desconstrução de padrões, né, eu sou uma pessoa que adoro malhar também, eu treino desde os meus 14 anos, né, faço musculação, tenho um problema no joelho, então sempre fui esportista também. Surfava, jogava futebol. O Lu, e também tem uma coisa, né, todo mundo fala da aparência da Abby, nossa, ela parece um homem, tipo, tórax quase reto e tal, mas muitas pessoas que, enfim, são, tem um pouco mais, especialmente, inclusive, mulheres, eu vi muita gente falando isso a respeito disso, a jornada dela também, como antagonista da própria Ellie, ela é muito sensível, você começa a entender as motivações dela, porque ela tá na... Enfim, é mais um spoiler, tá, gente, só esclarecer, você tem que jogar o jogo, quem não jogou, sai da live agora, vai lá jogar. Eu vou dar um exemplo pra minha comunidade de Resident Evil aqui, ó. Sabe o Chris, depois que ele enfrenta o Esker da última vez aí, ele apanha do Esker, então, que aí ele vai malhar, que depois ele soca a pedra, gente, que ele tá desse tamanho. Aconteceu a mesma coisa com a Abby, ela pegou na força do ódio, na força da vingança, ela colocou tudo ali nos aparelhos de academia também. Não, independente de ódio, Monika, existem mulheres que são assim, são mulheres, sabe, normal. Não, não, nem entro nesse... Claro, claro, claro. Eu entro no sentimento dela mesmo, tanto que tem um momento em que ela fala pro Owen, eu já consigo levantar 85 quilos. Ela fala orgulhosa pra ele, porque ela tá feliz dessa conquista que ela tá tendo de modificar o corpo dela pra hora que acontecer o momento, né, o tão esperado momento. Dela poder se vingar, né, dela poder fazer o que ela quer, dela ter força suficiente, né. É muito legal, assim, as duas coisas que vocês estão falando, né. Porque, assim, a minha família é uma família de atletas e artistas. Eu tenho, basicamente, esportistas e artistas na minha família. Minha irmã é personal e teve uma época que ela treinou pra ser fisiculturista. Então, pra mim, é extremamente natural, assim, acompanhar. Eu mesma já fui campeã de supino. Quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu competia. Levantei 48 quilos. Então, tipo, normal. Esse ambiente de força, eu curto muito, assim. Se deixar, eu fico maromba pra caramba, assim. Porque eu tenho um metro e meio, né. Eu também! Então, eu pego... Eu fico forte e rápido. O negócio é sério. Fica... Eu sou grande apresentário. Eu só não tenho uma rica muito grande, mas estamos aí. Eu gosto. Eu gosto muito de treinar. E o que você falou sobre a antagonista, né. A Eve, que é minha amiga Carol, querida. Que faz a voz. Puta, isso é muito legal. Porque isso é outra coisa que o jogo traz, né. A gente tá muito acostumado a ter sempre o bem e o mal. O bonzinho e o mal, né. E assim vai. O vilão e o... E o... Como que chama? E a mocinha. Né? E aí, esse jogo... O jovem e o mocinho, o bem e o mal, o exército americano e o resto, né. E aí, esse jogo vem e te estrega na cara que... Puta, meu. Será que é assim mesmo? Ou será que se você fosse pegar as histórias das pessoas e ver o porquê que elas fazem o que fazem, você veria que... Meu Deus, essa pessoa também... Ela não acha que tá fazendo mal. Na cabeça dela tá... Faz todo sentido ela fazer isso. E parece que dá medo olhar pra isso, né. Porque você percebe que você talvez possa perdoar as pessoas que você tem alguma mágoa, alguma coisa assim. Então, de novo, o jogo mexe muito nesse lugar. Muito. Eu acho isso muito incrível.